Como promessa, a dívida está aí, muita gente pediu e eu estou trazendo uma análise mais detalhada a respeito do Positivo One, esse smartphone, na verdade um smartphone de entrada da Positivo. Eu vou trazer detalhes, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, poder curtir o canal e principalmente compartilhar os nossos vídeos com seus amigos aí, para poder fazer o canal se tornar ainda maior, mais interessante, para que a gente possa trazer análises melhores e mais detalhadas para você. Mas vamos ao que interessa, a análise do Positivo One. Pelo que você pode ver, para a gente falar da construção, do design, todo em plástico, esse vidro aqui é um vidro que parece um plástico também, veja o barulho, é um vidro que não é resistente a riscos, eu posso te dizer porque minha esposa que está com esse smartphone, ela está usando ele há pouco mais de dois meses e já tem alguns riscos na tela por conta de chaves que ela carregou com ele na bolsa e acabou descuidando e por conta de algumas chaves ele riscou a parte aqui em cima do vidro, não sei se a gente vai conseguir ver aqui, mas ele tem um risco um pouco abaixo da marca da Positivo, um pouco abaixo da marca do meu dedo ali você vai conseguir ver. Você vai precisar de uma película com certeza para poder proteger o vidro. Essa traseira dele, como já foi dita, é de plástico, tem uma câmera com flash LED, a câmera traseira é de 5 megapixels com flash LED e a câmera dianteira é de 2 megapixels, uma câmera VGA, bem simplesinha. Vou abrir ele para vocês verem como é que ele é por dentro. Depois de aberto você pode perceber que ele tem uma bateria removível, 1300 mAh, tem a entrada de um chip, ele tem a entrada para dois chips, é um chip convencional, é um chip comum, não é o micro SIM e nem o nano SIM, é um chip comum, tem aqui a entrada USB que você pode perceber, ele tem uma construção bastante simples, aqui embaixo a caixinha de som dele, só para vocês verem o tempo que leva para ele poder dar o start. É um tempo considerável, ou seja, se você desliga ele, para você ligar ele, tem que ter uma paciência de Jó. Vamos falar da tela, como eu já disse, é uma tela que, pelo que você pode perceber, adora um dedo, olha aí como ela fica bastante marca de dedo, porque é uma tela que eu diria até que é uma tela plástica, ela nem parece vidro essa tela aqui, vai fazer quase 30 segundos, ele ainda nem reiniciou, olha aqui o sistema, realmente é um celular que para reiniciar já é lento, depois a gente vai mostrar um pouco mais ele durante, enquanto a gente estiver mexendo com ele, para você perceber como é que é o desempenho dele. Pronto, iniciou, está aí. Está com a data errada do dia 31 de dezembro, não sei porquê, vamos corrigir essa data aí, corrigir essa data, isso é uma coisa que a minha esposa reclama bastante, é um defeito que eu não sei porquê que ele está com esse defeito, volta e meia, ele desconfigura a data do smartphone, isso é muito ruim, isso é um ponto grave nesse smartphone. Mas vamos falar das configurações desse smartphone. A configuração dele, ele tem 512 MB de RAM, isso mesmo, ele não tem nenhum giga, 8 GB de memória interna, ele vem com ele embarcado nesse sistema versão do Android 5.1, pode perceber que é a versão 5.1 do Android, sem previsão de atualização. Armazenamento, ele tem 8 GB de espaço total, e armazenamento do usuário disponível para o usuário, 4,97 para você poder utilizar, claro que aqui já tem app utilizando 1 GB e pouco, 2 GB de imagem e vídeo, o fone não tem um cartão, não foi colocado um cartão, apesar de ele ter entrada, para um cartão SD de até 32 GB. E já vem com um sistema operacional, que já foi mostrado para vocês 5.1, mas ele vem com uma versão um pouco modificada do Android. Você pode perceber, eu vou colocar aqui a tela inicial, essa versão modificada é praticamente um Android puro, porém, mesmo assim, por causa, com certeza, dos 512 MB de memória RAM, ele não dá conta, rodar alguns aplicativos com uma velocidade adequada, ele é muitas vezes lento. Câmera desse smartphone, como eu já disse, a câmera é uma câmera bem básica, ela filma, tem a opção de foto, pode perceber também que o software da câmera é um tanto lento, na verdade, esse dispositivo, na minha opinião, o grande defeito dele é mesmo a lentidão do sistema, mas a câmera é uma câmera bem básica também, não mexeram muito no dispositivo da câmera, mas é uma câmera de 5, 5 megapixels, sem muito recurso, luz boa, luz externa, luz do dia, ela faz fotos, vamos dizer assim, médias, mas a câmera mesmo, o miolo, é bem miudinho, enfim, o sensor também é pequeno, sem qualidade, para capturar cenas, com detalhes, com detalhes, com detalhes que você possa dizer, não, essa máquina faz boas fotos, vamos falar agora do som, e de outros recursos que ele tem, pegar aqui o play música, pode perceber que ele demora também para abrir, ainda deu erro, vou pegar aqui uma música qualquer aqui, som é baixo, o som é considerado razoável até, não é um som ruim, você vai ouvir, o viva voz também dele funciona ok, deixa eu ver aqui se a gente pode, dar uma olhada no telefone dele, você pode perceber o viva voz, para vocês terem uma ideia, claro que se você estiver dentro de uma bolsa, se você estiver dentro de um carro, no trânsito, você não vai conseguir ouvir, vamos abrir aqui o e-mail, para ter uma ideia, abrir o gmail, pode perceber que ele é lento mesmo, quem gosta de coisas rápidas, vai estranhar, vamos sair daqui, vamos para o google maps, vamos habilitar o gps, para ver se ele capta alguma coisa, está ali, vamos usar a pinça, para poder trazer mais informações do mapa, pode perceber que ele também é lento nisso, a renderização dele é devagar, claro que tudo isso por conta da pouca memória dele, são só 512 MB de memória, nem 1 GB, então isso faz com que o sistema realmente ande bem mais devagar, a bateria já foi dita, a bateria já foi dita, é 1300 mAh, com relação a isso, é uma bateria que, se você usar ele durante o dia, para fazer ligações, fotos, e vídeos, e navegar na internet, e usar o Wi-Fi, com certeza você vai ter que carregar ele, pelo menos umas duas vezes ao dia, ele não aguenta o tranco, vamos abrir aqui a loja da Google, eu estou fora do Wi-Fi, vamos pegar aqui o Wi-Fi, para ver se com ele ele, aqui entrar novamente, com relação ao Wi-Fi, ele pega o sinal, até que com uma certa velocidade, não é tão lento, ele está escrito 3G lá em cima, mas o curioso, ele mostra um 3G aqui, que no momento, eu não estou conectado em 3G, mas aquele 3G fica fixo lá em cima, o tempo todo, isso é um bug do sistema, então ele tem essas falhinhas assim, que muitas vezes, para quem já está acostumado, com o sistema um pouco mais apurado, um pouco melhor, estranha bastante, vou pegar aqui o WhatsApp, percebe que para abrir o WhatsApp, também é lento, agora que abriu, então, essa é uma falha do sistema, porque o sistema, ele tem sim, estou tentando sair, e não consigo, está vendo, agora que eu consegui, ele também tem problemas, com relação a, assim, quando ele está carregando, informações, ele estava carregando informações, ele fica mais lento ainda, porque para ele fazer as duas coisas, ele não dá conta, de carregar a informação, vou ter que desligar aqui, porque senão, vocês não vão, vocês vão achar que, o negócio é doido, e é mesmo, se você está deixando o Wi-Fi ligado, aí ele fica mais lento ainda, eu vou deixar ligado, até para vocês entenderem, porque muita gente vai querer comprar ele, vai querer, claro, ficar navegando na internet, vai poder, com ele, fazer outras coisas, que é o que todo mundo faz, com os smartphones, deixa ele muitas vezes, ligado no Wi-Fi, e vai querer, usar, os aplicativos, vocês vão perceber, a diferença, com ele ligado, como ele fica lento, de verdade, então, olha lá, aí, eu estou aqui, vamos pegar um, do ar, sem querer, eu não apertei nada, ele abriu sozinho, esse aplicativo, isso também acontece, muitas vezes com ele, ele abre, loucamente, aplicativos, sem a gente entender, o que mais, pegar o aplicativo Fit, que é o aplicativo do Google, eu estou escolhendo, gente, aplicativos leves, eu não estou pegando, nem aplicativos mais pesados, e olha a lentidão, pronto, agora que está abrindo, então, vocês estão percebendo, que realmente, não é um programa, não é um programa muito fácil, não é um celular muito fácil, para quem gosta, de um sistema um pouco mais rápido, esses botões capacitivos, dele não são retroiluminados, e também não respondem, de acordo com, o que a gente clica aqui, estou abrindo os contatos, agora, abriu os contatos, eu estou abrindo vários programas, depois vocês vão perceber, que tem vários programas abertos, já, o sistema está ficando cada vez mais lento, considerando que ele tem 512 MB de memória, eu vou fechar aqui, porque senão, daqui a pouco, eu não consigo mais, trabalhar aqui, mostrar nada aqui, para vocês, tem rádio FM, que funciona com o fone de ouvido, ele também tem, tem todos os recursos, que o Android 5, traz, agenda, enfim, coisas que o Google, traz, e você, para baixar aplicativo, na loja da Google Play, também, ele é lento, vamos pegar, abrir o, o YouTube, aqui, para vocês verem, está aí, agora, abriu o YouTube, vamos tentar, rodar um vídeo, aqui, ele dá uns bugs, assim, às vezes, demora para enquadrar, o som não é ruim, como eu já tinha dito, o resto do vídeo, ele mostra depois, então, ele renderiza, com lentidão, os vídeos, renderiza, com lentidão, os vídeos, muitas vezes, não obedece, aos arrastos, você toca, ele, às vezes, não vai, jogos, eu não tenho, nenhum jogo instalado, até porque, minha esposa, não é muito de jogar, mas, ela, usa, às vezes, esse joguinho, de memória, aqui, que eu vou tentar, abrir, para ver, se vocês conseguem, visualizar, é um jogo, bem simples, eu nem me arrisco, em instalar, jogo nisso aqui, minha esposa, também não é disso, mas, se imagina, são jogos, de memória, enfim, jogos básicos, aí, só para passar tempo, ver, eu cliquei no jogo, para tentar abrir, vamos ver, o que ele vai fazer, aqui, joguinho, ou, boas, assim, só para, nem sei jogar, isso aqui, não sei, não sei, como é que é isso, enfim, é lento, também, só para vocês verem, como ele responde, aí, é um jogo, bem básico, calculadora, já dá o resultado, é bonitinha, a calculadora, ele já vem, com o gravador de som, fazendo um teste, aí, de gravação, só para você, entender, como é que é, está gravando, estou stop, downplay, e baixinho, o som já está no máximo, mas o som é baixinho, o GPS dele, é mais lento, também, para capturar, o sinal, mas, pega, e aí, fica a conclusão, vale a pena, será que vale a pena, eu comprar, o positivo One, e aí, eu digo para você, o seguinte, qual é a tua necessidade, com relação a esse smartphone, você usa o smartphone, para quê? Ah, eu uso para jogos, então, não é o teu smartphone, ele é muito lento, para jogos, ah, eu uso ele, para escrever, não é o mais adequado, também, eu uso para ler, a tela dele, ela não é das melhores, para ficar lendo, o que mais, para que mais, você vai ter necessidade, qual é a outra necessidade, para o teu smartphone, ah, eu vou usar o WhatsApp, dá para usar o WhatsApp com ele? Dá, dá para você usar o WhatsApp com ele, tranquilamente, você pode mandar lá, tuas figurinhas, pode ver os teus contatos, você vê que aqui, não está instalado, não está instalado o Facebook, por quê? porque é lento demais, para abrir o Facebook, então, foi instalado, ou foi desinstalado, você quer olhar os teus e-mails? com um pouco de paciência, você consegue, e aí consegue abrir os teus e-mails, e consegue, fazer o que você precisa, você precisa, do despertador, chegando bem perto da caixinha, fazendo assim com a mão, pode até que se melhore, mas não é dos mais altos, também o som, de despertador dele, você quer ele para fazer, fotos, de vez em quando? Olha, funciona, fotos externas, funciona, filmagem? Não, péssimo de filmagem, muito ruim, a câmera filmadora dele, é horrível, esse smartphone, já foi dito, a faixa de preço dele, dependendo do local, você encontra ele, até por 300 reais, 350, em alguns lugares, um pouco mais caro, teve gente, que até achou ele, por menos de 300 reais, em algumas promoções, até bom, para quem não quer, um smartphone, com uma sofisticação, muito grande, agora, quem é mais exigente, quem precisa, de um smartphone, mais completo, com um poder, de processamento maior, para quem tem pressa, para quem quer fazer as coisas, com mais agilidade, e não se irrita, com algumas travadinhas, ou com algumas lentidões, sem problemas, pode comprar esse smartphone, ok? Está aí, uma revisão mais detalhada, a pedido de você, que é nosso seguidor, do Positivo One, deixe sempre aí, seus comentários, suas opiniões, compartilhe os vídeos, e tire as suas próprias, conclusões, se você quiser review, de algum outro, smartphone, de algum outro, celular, mais detalhado, pede para a gente aí, que a gente vai buscar fazer, para você, ok? Música E aí, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma